Xanduzinho e Chinoquinho Xanduzinho e Chinoquinho representando Uberaba e com aquela vontade louca de se classificarem para a grande final do Festival Arizona dia 23 em Belo Horizonte O público aplaude freneticamente Xanduzinho e Chinoquinho O que vocês cantam? A música é um dos grandes sucessos de Xanduzinho e Choroló Obras de poeta Os Passarinhos Os Passarinhos de feita Xanduzinho e Choroló Xanduzinho e Choroló A música é um dos grandes sucessos de Xanduzinho e Choroló Xanduzinho e Choroló A música é um dos grandes sucessos de Xanduzinho e Choroló A música é um dos grandes sucessos de Xanduzinho e Choroló E o Brasil é um dos grandes sucessos de Xanduzinho e Choroló A música é um dos grandes sucessos de Xanduzinho e Choroló como cantarimos. E cantar as suas alças, a nossa anima das cores, constantemente vai ver, os tempestes da cor, O rio de futebol Deixa o mar de voar Da por minha dança gelar Vou pra nunca mais voar